A Justiça de Mato Grosso realizou na última sexta-feira a primeira audiência de custódia do Estado. O projeto, que está sendo gradualmente implantado em todo o país, prevê a apresentação do preso em flagrante na presença de um juiz no prazo máximo de 24 horas, para que o magistrado avalie a real necessidade da prisão ou aplique uma medida alternativa. E este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Para isso, eu converso ao vivo com o presidente da Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, o advogado Valdir Caldas. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, nós que agradecemos a singular oportunidade e podemos trazer algumas luzes de esclarecimento acerca desse Instituto Novo do Direito Penal Brasileiro no Estado de Mato Grosso. Antes de falar dessa novidade, o que o senhor falasse? O que vinha sendo praticado antes, quando uma pessoa era presa em flagrante? E os problemas que aconteciam devido a essa prisão em flagrante e a demora, por exemplo, numa audiência junto ao magistrado? No passado, havia uma imposição legal, aliás, continua a existir, de que os autos de prisão em flagrante deveriam ser apresentados ao magistrado num prazo de 24 horas pela autoridade policial. A autoridade policial aqui, para compreensão da população, é o que nós chamamos de delegado de polícia. Isso era feito. Então, chegava o papel para o juiz, 24 horas depois, depois noticiando a prisão de determinada pessoa. Entretanto, aquela pessoa, o preso, muitas vezes é levado à presença do juiz, não somente nas audiências, já na fase seguinte, meses e meses depois. Quando se avaliava a situação e chegava à seguinte conclusão, era desnecessária essa prisão. Poderia ser aplicada em alguma outra medida cautelar que protegesse o meio social, que protegesse a investigação criminal, que protegesse a instrução criminal, que é judicializada, que protegesse, inclusive, a futura aplicação da lei penal, sem necessariamente prender aquela pessoa. Com esta constatação, se tornou aí uma exigência, uma necessidade de um contato imediato do preso com o juiz, logo após a sua prisão. E aí, em razão do suporte legal existente, já que o Brasil é signatário de inúmeros tratados internacionais, e esses tratados internacionais são recepcionados no direito brasileiro como garantia constitucional, quer dizer, mas estão aí numa linha de precedência, de hierarquia, como princípio constitucional, veio a ideia de se adotar no país também essas audiências de custódia. E aqui nós temos que dar o mérito a quem? O merece. O presidente do CNJ e do STF, que aqui esteve na sexta-feira para inaugurar essa audiência, foi o precursor dessa ideia. Realmente, o ministro Ricardo Mimandox teve essa ideia e um desafio para implantá-la em todo o Brasil. É o que a gente vê, inclusive, naqueles filmes norte-americanos, que a pessoa é presa, automaticamente já é levada à presença de um juiz. Quer dizer, isso vai acontecer aqui no Brasil, vai acontecer aqui em Mato Grosso. Agora, quem que solicita isso? É o próprio preso? É o advogado dele, o defensor público? Ou, de ofício, a autoridade policial? No caso, o delegado tem que encaminhar essa pessoa à presença de um magistrado? Não, não há necessidade de qualquer requerimento ou solicitação por parte nem do preso, nem do seu advogado constituído ou defensor público. Automaticamente, deverá o preso acompanhar o auto de prisão em flagrante em até 24 horas para apresentar-se ao juiz da audiência de custódia. E isso, inclusive, final de semana e feriado? Quer dizer, vai ter que ter um magistrado de plantão para atender essas pessoas? Ou no dia zúteis só? No final de semana, ainda não. É um procedimento novo, nós estamos ajustando toda a operacionalidade, obviamente, nesse procedimento. Então, segunda a sexta-feira. Aí, sábado e domingo é normal, como era no passado. E aí, retoma a partir de segunda ou terça-feira. Para quais tipos de infrações, de delitos, de crimes é permitido isso ou deve acontecer isso? E para quais outros não deve acontecer? A pessoa, no caso, deve ficar mesmo reclusa à espera de um atendimento judicial? É óbvio que existem alguns critérios rigorosos para a concessão desse benefício. Primeiro, eu queria tranquilizar a população de que esse benefício, ele é otorgado, como tão somente, depois de satisfeito com alguns requisitos legais, rigorosos. Primeiro, estará na audiência um promotor de justiça, que tutela, obviamente, não apenas o direito da pessoa humana, como especialmente o direito da sociedade, fiscal da lei. Fiscal da lei, o promotor de justiça estará presente para dar o seu parecer, a sua cota, enfim, sinalizando ou não a possibilidade da concessão do benefício. Esse preço estará acompanhado no respeito do advogado e o juiz, ao final, analisará, em especial, os seguintes requisitos. Primeiro, periculum, nós chamamos de periculum libertat, significa o seguinte, aquele cidadão que está diante dele ali, do magistrado, ser em liberdade e continuar, representa risco concreto para as investigações criminais? Representa risco para a instrução judicial, que é aquela feita sobre o clivo do contraditório e ampla defesa? Representa risco para, na hipótese de vir a ser condenado, foragir e frustrar a futura aplicação da lei penal? Representa risco para o meio social? Ou seja, existe a possibilidade de ser em liberdade e continuar? Ele voltar a praticar crimes? Além do mais, o crime noticiado, que chegou ao conhecimento do magistrado, que motivou a sua prisão? É daqueles de pequeno potencial ofensivo, e para nós, para quem tem pequeno potencial ofensivo, é aquele crime que tem uma pena mínima fixada em dois anos, era um ano, aí houve uma novel, 12407, uma lei nova, e levou para dois anos a base para se considerar esse crime de pequeno potencial ofensivo. Além do mais, faça uma análise superficial dos seus antecedentes, da sua vida anteacta, para verificar se não tem alguma dívida com a justiça, tem alguma coisa em aberto com a justiça, enfim. Satisfeitos esses requisitos, o magistrado poderá, sim, conceder-lhe o benefício. E esse benefício tem o caráter também da revogabilidade. Nesse caso, ele vem a descumprir as medidas que lhe serão impostas, isso pode ser revertido para uma situação mais grave, chegando, inclusive, a voltar a ser preso na hipótese de descumprimento dessas medidas cautelares. O senhor poderia explicar para a gente, exemplificar, quando o senhor fala de crimes de menor potencial ofensivo, exemplifique para a gente algumas situações desses até de dois anos de prisão. Sim, nós tivemos um caso concreto. A primeira audiência, na sexta-feira, foi trazido ao juiz um preso que teria cometido um crime do artigo 304, uso de documento falso, e a pena prevista mínima é de dois anos nesse caso. Quer dizer, não houve violência ou grave ameaça a ninguém, a qualquer pessoa, e está no limite daquilo que a lei autoriza. Quer dizer, tenha dois anos, que é o limite da pena mínima, né? Base para a concessão do benefício, e assim foi feito. Concluiu-se que aquilo não representa realmente risco para investigação, já que a prova estava na mão, dependendo somente de uma perícia para a confirmação da falsidade do documento ou não, não representa risco para o meio social, ou a vida anteacta dele tinha uma anotação somente na lei Maria da Penha, mas já havia cumprido, e o que é mais importante, constatou-se que ele se reconciliou com a família e voltou a conviver com a família depois daquele incidente lá atrás, quer dizer, restabeleceu-se a pacificação social. Quer dizer, então, nesse caso, com a cota, com o parecer favorável do Ministério Público, que analisou toda a situação também, ouviu por bem o magistrado dar-lhe esse direito de responder a isso em liberdade, fixando uma medida cautelar que, no nosso entender, previne a situação, né? Ele tem que comparecer mensalmente ao fórum, comprovando atividade ilícita, comprovando, levando o lerite para comprovar que está trabalhando, não pode ausentar da cidade por mais de oito dias sem autorização judicial, e ainda qualquer outra ação que ele venha a praticar no decorrer da vigência desse benefício recebido poderia trazer-lhe consequências terríveis. Além do mais, teve a exigência dele se afastar da frequência a lugares, né, com bares, nacionetes similares depois das 22 horas, permanecer em casa nos finais de semana, juntamente com a família, enfim, são medidas, que nós chamamos de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que resolvem o problema, pacificam o meio social e sem a necessidade da prisão preventiva. Para a estrutura do Poder Judiciário, quando a gente fala, por exemplo, excesso de processo e para a estrutura do sistema carcerário, que a gente fala em superlotação dos presídios, qual que é a importância desse novo instrumento adotado aqui em Mato Grosso desde sexta-feira? No meu entender, aí está a principal eficácia desta medida, desse novo Instituto Jurídico. Por quê? Nós atingiremos, com certeza, uma redução significativa da quantidade de presos provisórios. Se não houvesse essa audiência de custódia na sexta-feira, aquele cidadão que recebeu essas medidas cautelares diversas da prisão teria sido recolhido no cárcere. E aí engrossaria a relação dos presos provisórios existentes no país. Em Mato Grosso, mais da metade dos nossos presos são presos provisórios. Nós temos o quê? Uns 11 mil? Próximo de 11 mil, nós temos aí 5 mil e tantos presos provisórios. Deixa eu explicar para a população. Significa dizer o seguinte, a pessoa não foi julgada e antes de uma eventual condenação, e mesmo que na hipótese de uma eventual condenação ele fosse condenado a um regime semiaberto ou aberto, ele está preso. Quer dizer, inaceitável isso aí. E esse exagero, essa quantidade enorme, um índice inaceitável de presos provisórios no sistema trazem problemas e consequências maiores ainda, aí sim, para a população. Rebeliões, por exemplo. Porque isso é isso que traz a superpopulação carcerária, e essa superpopulação carcerária é um dos maiores indutores, inclusive, dos índices altíssimos de reingresso e de reincidência. O cidadão sai do sistema onde não deveria ter ficado e quando sai volta a agredir o meio social. Hoje na faixa aí de 70%. Então para se reduzir a criminalidade, necessariamente tem que haver um link com o sistema penitenciário. Porque somente reduziremos a criminalidade se nós atacarmos lá na raiz as razões do reingresso e da reincidência. E essa audiência de custódia, no meu entender, é um instrumento extremamente eficaz. Porque nos estados em que ela já foi implantada, houve uma redução de até 45% da quantidade de presos provisórios naqueles estados. Obrigado. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Obrigado.